Música E aí pessoal, parte 2 desse vídeo anterior que eu acabei de postar Já comecei aqui a fazer a colheita do feijão Como que é feito? Agora eu estou mostrando para vocês aí o vídeo anterior Vai tirando Com raiz e tudo As vagens ficam penduradas aí Se você quiser acompanhar o processo de secagem Bater o feijão para tirar ele aqui dentro da vagem Continua ligado aí no canal E vai ter a parte 3 do vídeo, tá bom? Aí a gente vai guardando ele aqui E levando lá para secar na lona, tá pessoal? O pessoal estava comentando aqui ainda agora Que muita gente acha que é fácil Mais fácil não é não Tudo dá trabalho Mas é gratificante Prazeroso E você que curte aí esse tipo de conteúdo De Vida na Roça Continua ligado aí no canal Deixa seu like aqui embaixo para a gente Se inscreve aí Não deixe de ativar o sininho E acompanha aí Falou pessoal? Prazeroso isso aqui, tá? Tem uma frase que fala assim, ó Escolhe um trabalho de que tu gostas E não terás que trabalhar nem um dia da tua vida Pra mim isso aqui não é trabalho É prazer E você que gosta Detralhe o like aí com a gente aí, pessoal Valeu! Após ter feito aí a colheita O próximo passo é levar ele até a lona E guardar e colocar todos lá pra secagem Tamo de volta aí, pessoal Já se passaram dois dias O feijão tá tomando bastante sol aí Teve chuva também Já tampei ele, já destampei Olha aí como é que tá ficando Tá ficando muito bom Então a parte três desse vídeo vai ser a gente batendo ele E abanando aí pra fazer a limpeza Pra vocês verem aí quanto que vai render Eu acredito que vai ser pouco Até porque eu plantei pouco Mas se der um quilo, dois, três, dez Que Deus abençoe Tá muito bom O importante é que nós conseguimos Realizar a nossa pequena colheita de feijão Valeu, pessoal? Acompanhe aí E espera a parte três desse vídeo aí Se inscreva no nosso canal Deixa seu like Pra ajudar a gente a continuar Produzindo conteúdo aí pra vocês Que curtem a vida na roça E tamo junto, pessoal Um grande abraço Tchau! Tchau!